Estamos então na parte final deste comentário. Vamos ao que falta, ao momento de ano. E nenhuma explicação a não ser que o Partido Socialista nos disse esta semana que ia apresentar um plano económico rigoroso, bem pensado e com os números todos onde deviam estar. É assim que nos despedimos. Dr. Francisco Lossam, muito obrigada. Boa fim de semana, boa noite. Eu queria perguntar-lhe qual é exatamente o valor do crescimento que prevê no final e qual é o valor do déficit na vossa proposta em 2019? O crescimento médio da economia neste período é de 2,6. Obrigado. E o déficit em 2019 é 0,8. Corrijam-me lá. 0,9. Peço desculpa, mas são muitos números.